Bom dia, bom dia, bom dia. Como vão vocês? Espero que estejam bem. Estou passando aqui para desejar um excelente dia a cada um de vocês. Deus abençoe o seu dia de hoje, livrando e guardando de todo o mal. Ótima quinta-feira a todos. Lembrando que amanhã é sexto. Pessoal, alguns meses atrás, meus fãs que lutaram por menino do Big Brother, alguns deles, quando eu comecei a entrar no ramo de imóvel, eles entraram em contato com o pessoal que trabalha comigo para poder ver a possibilidade de estar em uma das minhas casas. E realmente eles fizeram a vaquinha, pagaram suas passagens, compraram suas comidas e vieram para Salvador realmente me ver, me visitar aqui em Salvador. E nada mais, nada menos, acho que é o mínimo que a gente pode fazer é ir lá agora receber os eles, todos eles, apresentar um pouco daqui de Salvador, ficar um pouquinho com eles ali, um tempo com eles e levar um café da manhã para eles. Aí é isso que a gente está fazendo aqui agora. Acordei cedo hoje, ele e minha mãe, minha mãe preparou ali o café da manhã. E a gente está indo lá levar esse café da manhã com eles, tomar um café da manhã com todos os fãs. Eles vieram de longe, vieram conhecer um pouco aqui da Bahia, né? E eu vou dar ali uma atenção para eles também. Então, agora de manhã, o foco está indo. Rapaziada, estou aqui com os fãs aqui, a sorteada da revista do canal Extra. Eu lá pedi para fazer uma assinatura, vamos lá, vamos ver se eu sei dar uma rubrica aqui. Pô, bonito? Pô, bonito? Pô, bonito, Bahia. Obrigada, Jatalice. De nada, isso aqui é de Dudinha. Isso daqui é da Raquel. Obrigado, obrigado. Ó. Conseguiu? Até minha mãe recebendo um presente, né, minha mãe? Rapaz. Agora para mais uma rubrica aqui. Tirou foto comigo aqui no dia que eu fui para o Podpá. Aí estava aqui do lado de fora esperando, aí o pessoal não tinha deixado de entrar. Não foi, tia? Não foi, tia? Tia. E aí... E aí ela tirou foto comigo, ela fez essa foto aqui, né? Registrou esse momento e está trazendo para dar uma rubrica também, né, tia? Falei. Não é esse momento da cara de tia, não, viu? Calma, calma, preso. Bora lá. Publicado e assinado, Davi Brito. Bota aqui, ó. Coração, tia. 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 Tia.